Fim de ano na Globo, Silvester Stallone, Sandra Bullock, Wesley Snipes, detonando uma verdadeira guerra no futuro. O Demolidor, filme inédito, dia 23, em Tela Quente Especial. A Paquetá tem a melhor notícia deste Natal. É a promoção Natal Paquetá. Nas compras acima de 25 reais, você lê um cupom. Responda, em que loja você quer, você pode encontrar o calçado que combina com você e ainda ganhar um carro. Tem um Fiesta ou um Clio para você ganhar. E quem você gosta, ganha uma viagem para a Fortaleza. Natal Paquetá. O melhor presente que você pode ganhar. O Agarra-Garra fica mais fácil com o GPS-2 Goodyear. Agarra mais na Terra e em qualquer tipo de terreno. GPS-2 Goodyear. Agarre o seu. Natal sensibiliza. A gente faz planos. É muita emoção. Mas também não dá para ficar só na emoção, né? Senão o nosso dinheiro é imóvel. Boa. Tem que saber economizar. Poltrona Canguru Capiza importada, 8,50. Leite longa-vida parmalat de 1 litro, 52 centavos. Pêssego metade Shelby, 460 gramas, 1,35. Linha Abrama 2 litros, descartável, 89 centavos. Abriremos nos domingos, dias 15 e 22 de dezembro. Desse jeito vai ser um ano novo próspero mesmo. Big Mac. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e piquis, e um pão com gergelim. É assim que se faz o sabor do Big Mac. O melhor pra você é amar. O melhor pra você é sentir. Se você quer chegar lá, o melhor de tudo é sorrir. O melhor pra você é conquistar. Comece conquistando um amigo. O melhor pra você é sonhar. A conquista é um hábito antigo. O melhor pra você é viver. Da maneira que você sempre quis. E ser dono do próprio nariz. O melhor pra você pode ser. Um lugar bem legal pra morar. Pra viver com alguém que quer ter. Sua casa, seu canto, seu lar. Manlec. Manlec. O melhor pra você. É, chegou o verão. Sorriso no rosto. A alegria de viver com muita emoção. É, chegou o verão. Tempo de amar, de se embelezar e de se cuidar. É, verão. Tempo bom. Com herbário já nada a correr, pular. É, verão. Tempo bom. Com herbário já me vê, pra sorrir, pra se amar. Kit de emagrecimento herbário. Compre já o seu e fique em forma para o verão. Já sei o que você quer ganhar nesse Natal. Um namorado bonito, não é? E você deve ser um pai bonito. Ah, um marido bonito. Nesse Natal, faça bonito. Dê um presente e tema. Pessoal, Garota Verão está de volta nesse sábado. E olha só o que a gente preparou para você. As garotas que fizeram sucesso nesses 15 anos de concurso. Não esqueça, hein? Garota Verão é nesse sábado, às 15h para 3h. Até lá. Eu venho vindo de uma querência distante Júlio, eu sei, por favor, você me prepare o quarto de hóspede. Aqui para o vagalume e para a mulher dele. Boa noite. Você acha que ser uma arma dentro de casa é garantia de segurança ou sinônimo de mais perigo? Até que ponto ela protege e até que ponto ela gera mais violência? É muito difícil medir as consequências de uma decisão como essa. E mais difícil ainda, enfrentar a situação quando ela sai de controle. O programa de hoje levanta uma questão importante baseada neste tema. Fique ligado, pois daqui a pouco você decide. Sua concessionária Chevrolet deseja um feliz carro novo para você. Este é o momento de comprar sua S10 Zero Kilômetro e fazer a festa na cidade, no campo e na praia. E sua S10 você compra agora a partir de R$ 2.012 de entrada e pague em até 23 parcelas fixas de R$ 1.073 com juros que são verdadeiro presente de Papai Noel. E a primeira parcela você só paga daqui a 60 dias. Venha correndo aproveitar. Feliz carro novo para você na sua concessionária Chevrolet. Leva muito tempo para se aprimorar um grande malte. Para ser exato, 12 anos. Nato Nobili Celebrity. O único blended whisky nacional que contém malte escocês. Envelhecido 12 anos. Vamos começar os presentes pelas meninas! O baby da turma da Mônica de R$ 19,90 nas lojas brasileiras é para a Daniela! E essa Angélica de R$ 74,90... É minha! E agora o meu bebê de... R$ 44,90. É, e eu vou poder pagar tudo nas lojas brasileiras com dois cheques para 30 e 60 dias, sem juros. E essa que custa R$ 3 trilhões e 25. De quem é? De quem é? Hein? Na festa de Natal do Palácio Musical, quem ganha é você! Nós temos o melhor presente. CDs a partir de R$ 5,90. CDs com músicas natalinas e Natal Gaúcho, só R$ 9,90. Violão, só R$ 69. Fita de vídeo com desenhos Três Porquinhos, Pequeno Príncipe, R$ 9,90. Walkman Lenox, R$ 25,90. Palácio Musical, Andradas, Mil e Um. Aham! Finalmente a Blitz localizou os três gays magos. Eles já aproveitaram a promoção Gastão. E você, tá esperando o quê? Tamanco Canis em três vezes de R$ 5,53. Tamanco Cômodo em três vezes de R$ 10,00. Promoção Natal Gastão a mil. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar um gol mil. E você identica um amigo que pode ganhar mil reais em produtos. Aproveite! Não há controvérsia. O preço mais fácil de todos os supermercados, supermercados, mercadinhos e armazéns de esquina é o do Big Shop. E eu tenho prova. Leite condensado Montblanc, 395 gramas, 88 centavos. Guaraná Antártica, 2 litros, 1 real e 5 centavos. Alvarina do dia, 500 gramas, 61 centavos. Leite toda vida, 49 centavos. Roller Inline, importado, R$ 21,90. Tragar o fim de semana da concorrência, em concorrência? A controvérsia. Big Shop, campeão de preços baixos. Tão uma mesa e banho, entre dois confecções. E tem muito mais, no barato da rainha. Nesta semana, muitas ofertas para seu Natal. Cortina Romântica de Roal, 2,80 por 3, só 6 vezes R$ 29,00 sem acréscimo. Ou 4 vezes, sem nenhuma entrada e sem nenhum acréscimo. Qualidade, preço baixo é na rainha. Leite, a evolução natural do sujeito. Leite, a evolução natural do sujeito. A prefeitura e a Câmara Municipal de Cidreira brigam na justiça por causa do repasse de dinheiro. Os funcionários não recebem há três meses. E até os telefones foram cortados por falta de pagamento. Você vai saber também como foi a escolha dos novos conselheiros do Inter, no Jornal da RBS. A Jornal da RBS. A Jornal da RBS.